No alto da montanha Amos feitos pelo Criador Dos ar e da fumaça O céu vai escolher Com grito de esperança Talvez possa resolver Eu vou subir a montanha outra vez 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 Quando amanhece o dia Eu corro só pra ver No alto da montanha O sol aparecer Com a evolução do mundo Tudo se modificou A natureza que era bela A mão do homem transformou Dos ar e da fumaça O céu vai escolher Com grito de esperança Talvez possa resolver Eu vou subir a montanha outra vez 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 Sim, eu vou Eu vou Eu vou subir a montanha outra vez Enfim eu vou, eu vou